Falaram que Angola tem cumbu Falaram dinheiro é incapável Falaram que são boas famílias Estou falando só Sem era nem beira fico rico Muito cumbu sopra as nonão Com o ginganjo que ajudou Estou falando só Jovens que estão boranganzados Cota que estão borangalados E a família que não diz nada Estou falando só Falaram chegou a mão pesada Daquele que foi embora afastado Pra ver se endireita nosso mambo Estou falando só Cumbu desse povo foi levado Pra onde ficamos conotado Fizeram da banga uma fortuna Estou falando só Estudantes com a bolsa pra pagar Ficaram sem jeito de voltar Voltaram não estão a trabalhar Ai ué Estou falando só Falaram que Angola tem cumbu Falaram dinheiro é incapável Falaram que são boas famílias Estou falando só Sem era nem beira fico rico Muito cumbu sopra as nonão Com o ginganjo que ajudou Estou falando só Jovens que estão boranganzados Jovens que estão boranganzados Cota que estão borangalados E a família que não diz nada Estou falando só Falaram chegou a mão pesada Daquele que foi embora afastado Pra ver se endireita nosso mambo Estou falando só Cumbu desse povo foi levado Pra onde ficamos conotado Fizeram da banga uma fortuna Estou falando só Cumbu desse povo foi levado Pra onde ficamos conotado Fizeram da banga uma fortuna Estou falando só